Dados do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, FUNUAP, divulgado em 2017, revela que 45% da população moçambicana é jovem. No país, o desemprego e a formação profissional continuam a ser as maiores preocupações desta camada social. As principais barreiras que nós jovens temos enfrentado tem sido a falta de emprego, a falta de formação, o conhecimento e financiamento. Existem muitos licenciados aqui em Moçambique que depois de terminarem a sua formação, eles ficam em casa, eles não conseguem apanhar emprego. Então eu acho que esta é a grande barreira ou dificuldade que o jovem tem enfrentado aqui em Moçambique. A falta de emprego é mais acentuada em pessoas com deficiência e está associada à falta de formação e à dificuldade de acesso à informação. O nosso nível cultural, o nosso nível de preparação, eu até não vou muito a uma estigmatização assim como é que é preconceituosa, não. Mas é a dúvida que as pessoas têm. Será que esse gajo é capaz de fazer alguma coisa? Não, vamos optar pelo fulano. O acesso a financiamento para criar alto emprego é outra preocupação dos jovens na cidade de Maputo. É difícil também no nosso governo o jovem adquirir um fundo para abrir uma pequena empresa, visto que a maioria dos bancos que estão no nosso país para poder ter ou adquirir um empréstimo precisa trabalhar. E muitos jovens são esses que são desempregados, que não estão a trabalhar, não estão a fazer nada, infelizmente. Os jovens defendem a formação profissionalizante e o empreendedorismo como alternativas ao desemprego no país. Olhar naquilo que a pessoa pode fazer com as suas próprias mãos. Podia se focar mais na área de empreendedorismo. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, 57,6% da população moçambicana é economicamente ativa. Estúpem a formação profissionalizante e ativa. Não, 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 não.